Esqueceu a saia? Tá saindo só com cinto? Tá feio? Tá ridículo? Tá vulgar? Tá curto? Ai, como eu tô bandida? Ai, como eu tô bandida? Fala, não, 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 amiga, volta, volta Tá feio assim, cara, tá feio, não dá Mas aí os homens vêm achando que a gente sai desse jeito Porque a gente quer chamar a atenção Porque a gente quer que eles queiram Que só porque a gente tá usando roupa curta Porque a gente tá na balada que a gente tá se oferecendo A gente fica indignada? A gente fica indignada? A gente fica indignada? E não tem nada a ver, cara, às vezes eu simplesmente quero usar uma saia Uma saia bonita Isso é problema meu, só é da tua conta se minha saia curta ou não Se você for minha mãe, meu, não tem nada a ver com isso A gente fica indignada? Mas daí eles acham que a gente quer vulgar Tô invadindo a nossa privacidade Um cara passou por mim, um cara passou por mim Ele é chifreleleco, cuscar, cuscar, cuscar Coisa nojenta, assim, não entendi Tá achando que pode, sabe? Cara, é muita falta de respeito E é bem feio, muito abusiva Na verdade, pô, eu só quero usar uma saia, sabe? Eu tô no meu direito, o corpo é meu Isso aí é bacana, legal, poucos, tô caro, sabe? Vai ser lá em dez vezes no cartão, cara, me deixa usar Eu tô no meu direito, 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 eu tô no meu direito Legenda Adriana Zanotto